Música Quando o infinito era um breu Ele estava lá pra acender o som Quando a matéria se rompeu Ele estava lá pra acender a terra Quando o vácuo era todo o mundo Foi Ele quem tocou a primeira melodia E antes do universo ser assunto No caderno de Deus Cabe a tua linha Ele é o princípio No caderno de Deus Cabe a tua presença Ele está lá pra acender o coração 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 A terra não é o nosso lar A glória é o caminho pra chegar Santo A igreja não se cansa de adorar A igreja não se cansa de buscar Sua face Glória Pois um dia Ele vai se revelar Majestade com o som que eu beijar De sua glória De sua glória Prevento A igreja dobrada na luz Paz a paz e a glória de Jesus Jesus Sentindo só iluminar O seu rosto Respondeci antes da terra tirar O seu trono Já se movia Diz o som e voar O leão já urte Diz o tempo passar É benedade É benedade É benedade É o princípio De tudo Primeira letra Da história Ele vem em seu mundo Com a gestade Seu glória E o homem vai ter Se a pedacinha Tu Rúria por meu Senhor A terra quer Reper a sua Santo A igreja não se cansa De adorar A igreja não se cansa De buscar Sua paz Glória Pois um dia Ele vai se revelar Majestade com o som que eu beijar De sua glória Prevento A igreja não se cansa 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 E a glória De Jesus Antes do sol O brinado O seu rosto Respondeci antes da terra tirar O seu trono Já se movia Diz o som e voar O leão já urte Diz o tempo passar A eternidade É benedade É benedade É o princípio De tudo Primeira letra Da história Ele vem em seu mundo Com a gestade Só glória Que honra O homem já deu E apenas criando O meu criador Desenhou A terra A terra A prima É sua Santo A igreja não se cansa De adorar A igreja não se cansa De buscar Sua face Glória Hoje um dia Ele vai se revelar Na gestade Com o som De projejar Diz a glória Tremendo A igreja Voltada na cruz Faz a paz E a glória De Jesus A igreja não se cansa Que a terra seja cheia da tua glória Em glória Cheia da tua glória E a terra seja cheia da tua glória Em glória Cheia da tua glória Ô 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 ô, ô 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 ôồ Obrigado.